Cara, hoje é o primeiro vídeo aqui do canal E mano, eu sou homem, tá? Só pra te avisar Agora eu vou ir aqui no Akinator, mano Pra ver se ele consegue adivinhar algumas perguntas que eu vou fazer Vou desafiar Filha da Culiça Toma no No Ó, o seu personagem Luta roupas da mulher Eu vou pesquisar minha mãe Então sim Sim Não, não, sim, né? O seu personagem tem mais de 23 anos, sim Já conheço seu personagem, sim O seu personagem amamentou você Filha da Da mãe O seu personagem tem Topeto Topete Não O seu personagem é de Portugal Não, né, mano? Você é louco Acerta o filha da Puta Mano, eu vou Mano, eu vou Mano, agora eu vou postar o TED Game Eu vou Eu vou no pequeno TED, mano Ó, o seu personagem é uma menina, não O seu personagem mora em seu país Sim O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube, sim O seu personagem é famoso por causa de jogos Sim Joga Minecraft Não, porque jogava O seu personagem é GoFry, não Gatela, não O seu personagem possui barba, sim O seu personagem tem um cachorro de estimação, tem O seu personagem mora sozinho, sim O seu personagem tem um gato de estimação Não é gato galético O seu personagem tem mais de 5 milhões Sim O seu personagem Tem olhos azuis Não Porra O seu personagem já pintou o cabelo de rosa Não, não é Bruno Filha da puta, mano O cara adivinhou que era o Teddy Mano, vai passar lá no canal do Teddy E vê se ele Achou o Teddy, mano Eu vou procurar o Johnny Velho, eu vou procurar o Johnny, mano Mano, eu vou procurar o Johnny Nada Mano, eu vou procurar o Johnny Que é o cachorro O seu personagem conhece você Pessoalmente Não O seu personagem Usa roupas femininas Não O seu personagem é brasileiro Sim O seu personagem é um youtuber Não O seu personagem tem mais de 40 anos Não O seu personagem é famoso pelo futebol Não O seu personagem vive da música Não O seu personagem é um animal Sim O seu personagem é um cachorro Sim O seu personagem é Fêmea Mea Não O seu personagem mora no Rio de Fri Atacuto Vai acertar Sim O seu personagem é pequeno Sim O seu personagem é gordo Não O seu personagem é um macho Sim O seu personagem faz parte de um canal de games Sim O seu personagem é um lobo Não O seu personagem é meio gordinho Não O seu personagem mora em uma mansão Não Não sei O seu personagem é marom Marom Não O seu personagem mora em São Paulo Às vezes ele vai pra lá O seu personagem é preto e branco Não O seu personagem tem mais de quenteão Não O seu personagem mora com os amigos Não O seu personagem Menos de 6 anos Sim Se for no TED Ah mano Vai tomar no cu Ele foi direto no Johnny Cola aqui 10 minutinhos Mano 10 minutinhos Sério Mano Tem que mudar o TED Toma no rato Apagando a filha da puta Se tivesse aparecendo ainda ali o bagulho Se ela estivesse me patrocinando Aí já tá bom filha da puta Mano Agora eu vou procurar a Felipe Neto Ou seu personagem Ou seu personagem se conheceu pessoalmente Não Ou seu personagem usa roupas femininas Não né Ou seu personagem é brasileiro Sim Ou seu personagem é youtuber Sim Seu personagem não fazia de jogo Não Não sou nenhum Sim Ou seu personagem usa boné Não Ou seu personagem Não vem me patrocinar Mano Eu só fico mandando Seu desgraça Mano Já montou isso De eu enfiar Três dedos no cu Ou seu personagem É um gênio feminino Desculpa que a minha avó Tá meio louca da cabeça E ela grita Às vezes Tá Informa É um gênio feminino Ó Ou seu personagem mora no seu país Sim Ou seu personagem ficou famoso Fazendo vídeos Não Ou seu personagem é famoso Não Ou seu personagem é da sua família Sim Ou seu personagem nasceu no mesmo dia que você Não Ou seu personagem é apaixonado Não vou dar uma dificuldade Vou dizer que não Não Ou seu personagem são filhos da sua mesma mãe Não Ou seu personagem Sim Ou seu personagem é idoso Não Ou seu personagem já namorou com você Filha da puta Ou seu personagem já foi per... É lá na sete namorou que ele me pergunteu aquele bagunho Não É na sete Sim Ou seu personagem conhece você enquanto era um bebê Sim Ou seu personagem te ama Sim Meu pai, velho O seu pai Mano, vai tomar no seu com o Instagram Quer ver que eu vou matar esse Instagram? 10 minutinhos Agora eu vou pesquisar Pesquisar o Batman O seu personagem usa roupas femininas? Não O seu personagem é brasileiro? Sim O seu personagem ficou famoso graças na internet? O seu personagem te conhece? Não O seu personagem é famoso no futebol? Não O seu personagem já casou? Não O seu personagem tem mais de 8 anos? Não sei O seu personagem é um animal? É Ele é um gato, mas não sei O seu personagem existe na vida real ou não O seu personagem tem cabelo? Sim O seu personagem é superdorais? Sim O seu personagem usa uma capa? Sim O seu personagem está sempre vestido de preto? Sim O seu personagem faz parte do Toloveron? Não Não O seu personagem vive na Ucria, sim O seu personagem se acha despertas? Não O seu personagem portugueses? O seu personagem é portugueses? É portugueses? Sim O seu personagem tem cabelo rosa, não Ah, mano, vai tomar Então, mano, é Agora que eu finalizo esse vídeo Então, valeu, falou e Tchau